Este dia, ó meu Deus, fiz algumas coisas boas Fiz também algumas coisas más Não sei se dá pra dizer tudo, mas faço força pra lembrar Menci, briguei, fofoquei, palavras duras falei E do jeito do João, fiz careta pra Rosinha Não dei bola pro Tião, tive inveja da Sandrinha Pensando bem, ó meu Deus, acho que não te agradei Por isso peço perdão, aceita a minha oração Amém Aceita a minha oração Amém Amém Assim como uma mãe consola o seu filho Também eu os consolarei Em Jerusalém vocês serão consolados Quando virem isso, o seu coração se regozijará E vocês florescerão como a relva Amém 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 Aleluia Aleluia E me traz a paz Aleluia